E aí galera, beleza? Aqui é o Zial trazendo mais um vlog, é vlog, vamos chamar assim de vlog do feriadão, sei lá, não sei, mas eu espero que vocês aproveitem bem o feriado para jogar muitos jogos, não apenas jogos, mas também para se divertir com seus amigos. Com seus familiares, etc. E nesse vlog aqui eu venho falar um pouquinho sobre algumas coisas aí que vem acontecendo comigo, com o canal, sei lá, o que eu venho jogando. E um aviso aí também, provar logo de cara aqui, né, que eu estou muito feliz porque... Calma aí, esse negócio aqui da câmera aqui é bem pesado. Mas então, eu vim aqui nesse vlog falar que finalmente eu já passei por muitas provas lá na faculdade, que é a P2, que no caso é para fechar o semestre e eu estou muito, 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 muito feliz com isso. Porque eu já fiz a prova de inglês, acho que metodologia, matemática, filosofia, lá tem filosofia também. E eu fiz informática hoje, quer dizer, quarta-feira, não, gente, já não é quarta-feira. Pera aí, olha aqui, olha a hora que eu estou gravando esse vídeo. Olha a hora. Agora, dia 30 do 5, praticamente já é quinta-feira, né, quase 5 horas da manhã, né. Mas, tá, hoje é quinta-feira, deixa eu botar aqui pra mim. É, esse vídeo vai pro canal hoje, mais ou menos umas 2 horas da tarde, vocês estarão vendo, por aí. É, por aí. É, vou passar esse vídeo rapidão mesmo. É, e eu vou contar, falando mesmo, estou feliz que eu já passei por muitas provas e eu quero trazer lives aí todo sábado, se der, né, claro. Porque geralmente no ano de semana eu pego pra gravar alguns vídeos e tal, né. E, mas agora eu também vou ficar de férias, férias, que está chegando, que é bom, né, dá pra fazer bastante coisa. Que estudar, gasta bastante tempo. É, e pra falar também um jogo que eu estou jogando aí, que eu comecei segunda-feira a jogar, e hoje eu cheguei no final, que é o God of War. E, galera, eu comecei a jogar pelo 1, que é o correto, né, óbvio, se começar pelo primeiro. É, como eu não tenho o Playstation 2, e eu não tenho para o Playstation 3, e eu estava com muita vontade de jogar, olha só o que eu fiz, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu baixei o emulador de Playstation 2 aqui no PC, olha aqui o canal, que lindo. Pera aí, opa, tá um pouquinho torto a câmera, deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó, eu estava jogando até agora a pouco, ó, no emulador de Playstation 2, estava dando de boa aqui, ó. Inclusive, minha Blade já está no máximo, meu poder aqui do Poseidon, estão quase todos no máximo aqui. Mas, enfim, tinha um certo pra vocês, ó, eu cheguei no final. Hoje, é, já terminei aqui, eu derrotei o Ares. Foi muito chato, mano, esse cara é muito forte. É, eu tive que acompanhar também o playthrough lá do Alan Volpe, porque ele fez do God of War no Hard, né, eu estou jogando aqui no normal, mas de boa. Ó, imbecil. Solta a vaca aqui que não para de perder sangue, tá com a bunda vazando aí. Ó, o Kratos cansado, ó, o Kratos cansado. Ó, eu quero bater, mas não vai, não vai. Kratos cansado, filha da mãe. Meu Deus do céu, isso aqui não tem fim. Isso é coisa do mal. Isso não tem fim, eu bati pra... Pra caramba, mano. Eu bati pra caramba agora. É o que, é o nível que eu sou acostumado a jogar, geralmente, nos jogos. E aqui, ó, como eu matei o Ares, é... Eu sou o novo deus da guerra. Olha aqui, ó, a estátua dele, ó. Espera aí, deixa eu dar um pulinho aqui, ó. Olha que da hora, que da hora. Vou se avançar aqui um pouquinho, olha aí. Muito louco. Aqui o Minotauro, acho que é isso, sei lá. Ó, eu cheguei agora há pouco aqui, ó. Eu sentando aqui já ia acabar o jogo, quer ver? Tu, 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 tu. Entrei. Era e dois. E olha o que que eu tô jogando. Olha, além de me estar jogando no emulador, olha que controle que eu tô jogando. Um controle de Xbox, no PC, aquele da Razer lá. Aí, ó, o filminho lá. Mostrando o final. Muito foda, meu, esse jogo. Muito. Eu recomendo pra vocês. Eu vou começar a jogar o 2, provavelmente amanhã, né? Sei lá. E eu peguei emprestado aqui de um colega do meu irmão, ó. God of War 3. Muito foda, meu. Depois, logo vem esse aqui, ó. Cara, eu não vejo a hora de jogar tudo isso. Meu, meus. Isso é louco. Vontade muito louca. Tem um tesão pra jogar esse jogo. Muito foda. Aí, eu acabei de mostrar aqui. Congratulations. Você terminou God of War Ascension. Parabéns. Tá, tá, tá. Agora tente o Good Mode. Isso aqui tá legendado em português, tá? Porque... Vocês estão ligados? Eu tô dando no emulador. Ah, e lembra que eu falei lá no vídeo do... Do unboxing do Triton. Do meu mouse da Razer. Olha ele aqui, ó. Chegou. Da hora, né? Esse aqui acho que é o mouse mais barato que tem lá da Razer. E isso é algo em torno de 50, 60 reais. Eu comprei pelo Ebay mesmo. Saiu barato, eu achei. E ele é muito bom. Eu achei muito bom. Ah, e pra quem fica aí perguntando pra mim. Euzi, ó. Quanto você ganha aí no Machinima e tal? Pô, meu. Olha aqui, ó. Por estar no YouTube Maneivaca. Olha aqui, ó. Uns 2 reais aqui já. Brincadeira. É... A gente não pode falar, né? O tanto que a gente ganha. Que lá no contrato tá escrito que não pode falar tal informação, né? Ah, e essa mesinha aqui minha. Meu, olha só que bagunça, tá, ó. Papelzinho de bisos. Jogo de completion 3 que tá todo bagunçado. Aqui embaixo umas tampinhas. Aqui embaixo umas tampinhas. Battlefield tá aqui. O carro do Stuxbox. Meu, tá uma bagunça aqui, ó. Olha a minha cama. Nem se fala. Aquela gata forgada ali, ó. Ainda tá ali, ó. Deitando. Tá uma bagunça. Caramba. Olha aquela mesinha ali, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Olha. Tanto de fio ali, ó. Papel. Meu. Ah, olha aqui, ó. Já ia esquecendo. Olha o que tem próximo vídeo aí no canal. Gris 2. Bom, deixa eu voltar aqui pra mim. É, galera. O vlog foi só pra isso mesmo. Pra dar um update aqui rapidinho no canal. Eu esperava que esse vlog não ficava tão grande. Nossa, eu acho que deve ter ficado bem grande esse vlog já. Mas tudo bem, né? É. E eu acho que não estou esquecendo de nada. Pera aí. Ah, beleza, galera. Ah, eu já ia esquecendo de falar, né? É, nesse sábado, praticamente, acho que umas 3, 4, 5, 6, sei lá. Mais ou menos nesse período aí, umas 4 horas da tarde, eu vou fazer uma live stream, uma zero stream. Sim, eu fiz a primeira e eu gostei bastante. De trocar uma ideia com o pessoal. Jogar um pouco. E dessa vez eu espero fazer algo mais organizado, né? Digamos assim. E... Bom, e é isso. Algo mais organizado. Que não seja tão bagunçado assim. Como foi a primeira. A primeira foi boa, mas... A segunda tem que ser melhor. A terceira melhor, mais ainda. Se é melhor, já é o topo. Não tem mais. Enfim, né? Bom, era isso só que eu queria falar. Olha só a iluminação improvisada. Que merda. Bom, galera, é isso. Eu fico por aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Porque vai estar vindo muita, mas muita novidade mesmo aqui pro canal. E... Essa coisa é boa. Sim. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Eu fico por aqui. Um forte abraço para todos. E... Fui.